Tapete vermelho no quartel-general do setor militar urbano em Brasília para receber o presidente Michel Temer. Além de desfiles do aparato militar do Exército Brasileiro, cidadãos, militares, organizações e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro. Foram 252 personalidades homenageadas com a Ordem do Mérito Militar, entre elas ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores, o juiz federal Sérgio Moro e o apresentador de televisão Luciano Huck. Outras 79 receberam a Medalha Exército Brasileiro. O Dia do Exército marca a primeira luta do Brasil contra a dominação holandesa em Pernambuco em 1648. Na leitura da Ordem do Dia, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, destacou o papel da instituição na defesa do país. O país, seu povo e seu Exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação. Somos feitos da mesma têntra. Temos fé nos valores da democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes e na cordialidade que requer respeito às desigualdades e diferenças. Acreditamos na hierarquia e na disciplina como preceitos fundamentais de um Exército verdadeiramente leal à sociedade a que serve e defende. Desigualdade. Desigualdade. Desigualdade.